Quando o navio finalmente alcança a terra E o mastro da nossa bandeira se enterrar no chão Eu vou poder pegar em sua mão Falar de coisas que eu não disse ainda não Coisas do coração Coisas do coração Quando a gente se tornar a rima perfeita E assim virarmos de repente uma palavra só Igual a um nó que nunca se desfaz Famintos um do outro como canibais Paixão e nada mais Paixão e nada mais Somos a resposta exata do que a gente perguntou Entregues num abraço que sufoca o próprio amor Cada um de nós é o resultado da união De duas mãos coladas numa mesma oração Coisas do coração Coisas do coração Tira lá Igual a um nó que nunca se desfaz Famintos um do outro como canibais Paixão e nada mais Paixão e nada mais Paixão e nada mais Somos a resposta exata do que a gente perguntou Entregues num abraço que sufoca o próprio amor Cada um de nós é o resultado da união De duas mãos coladas numa mesma oração Coisas do coração Coisas do coração Coisas do coração Tchau